Brasil e Espanha, duas grandes equipes do futebol de praia. Amarela é a grande estrela da equipe espanhola. Júnior é a esperança brasileira. Brasil e Espanha, a seguir na ESPN. Olá assinante da ESPN, estamos na praia de Tamarindos, em Acapulco, no México. Com futebol de praia internacional, hoje a partida mais esperada, Brasil contra a Espanha. Você viu aqui que o Brasil venceu Portugal por 3x2, Espanha vencendo o México 7x6. E Portugal vencendo o México por 8x6. Portanto, você vê aí os resultados até agora, um quadrangular. Na sequência, voltaremos com as escalações das equipes. Fique com a gente. Estamos de volta em Acapulco, no México, com o futebol de areia internacional. Jacó Kremer com você na narração deste programa. Agora, vamos ver a equipe brasileira, que vai começar com o Robertinho, Juninho, Júnior, Neném e Júnior Negão. A equipe espanhola, Roberto, Joaquim, Nico, Amarela e Júlio Salinas. Você vê aqui os juízes da partida, o Carlos Matrangelo, o Jorge Gassos Flores e o Oliver Queiroz. Você vê aqui o Júnior, 47 anos de idade, um jogador de experiência. Você vê aqui todos os seus retrospectos. Jogou na Copa do Mundo, já jogou pela seleção brasileira, 92-86. Portanto, você vê aí o jogador Amarela e principal jogador da equipe espanhola, de 23 anos. Que contraste, hein? O Júnior, 47 anos de idade. Mas o Amarela joga na frente, jogando o futebol de praia na Europa. Um dos artilheiros na Europa, um jogador muito eficiente. São três tempos de 12 minutos. A gente começa ali, o Amarelo querendo pegar de longe ali o Roberto, Robertinho, goleiro brasileiro. Brasil de verde e amarelo, Espanha de vermelho e azul. Você vê o Júnior pegando de longe. Esse é o Roberto, o goleiro da Espanha. É o Nico, número 3, joga na defesa. Trabalhando a bola atrás. Futebol de areia, na ESPN. Aí está o Amarela e ele tenta de longe, hein? Você vê que a maior parte dos jogadores tendo a pegar a bola no ar, no voleio. É mais fácil você chutar a bola levantando do que chutar ela parada na areia. Sabe que a bola rola diferente na areia. Você vê o Neném ali pela direita. Júnior. Júnior que comanda, é o líder desta equipe. Olha, ele vai pela direita e ganha o lance, hein? Olha só! Ó, o Neném tendo uma bela chance ali e o defesa espanhol acabou bloqueando. Neném teve a chance para fazer o gol ali e o Júnior vai brigar pela bola, hein? Olha o lançamento do Júnior perfeito ali para o Júnior Negão. Defesa. Defendeu agora mais um pouco para frente. 7 minutos e 47 segundos no primeiro período. Olha aí a bela jogada do Juninho. O Neném outra vez, hein? Perdendo a oportunidade. Mais uma vez o Neném perdeu uma boa oportunidade. O Amarelo tentou de bicicleta e a sobra ficou para o Júnior. Júnior Negão no ar. Olha a defesa do Roberto, hein? Júnior Negão pegou de longe. Córnio para o Brasil. Olha o Júnior aí, é gol. De voleio. Que beleza. De gol do Júnior. Ele pegou de primeiro, olha só, de voleio, hein? Peito do pé, o goleiro nem se mexeu. Belo gol, Brasil 1x0. E o Amarelo, Amareli, tenta de longe. E o Robertinho salvando, hein? Bela defesa do goleiro brasileiro. Essa é a quarta partida deste quadrangular. Entre Portugal, México, Espanha e Brasil. Você viu ali de cabeça, voltando para trás, o Nico. Juan Carlos, 31 anos de idade, o Juan Carlos, número 2. Bola volta para o Roberto, olha só. Lançou lá do outro lado o goleiro da Espanha, mas o Robertinho estava vivo. Júnior de cabeça. Neném controla, volta para o Júnior. Júnior com controle da bola. Coloca nos pés do Juninho. Brasil trabalhando a bola de trás, vindo da defesa. E o Neném ali por trás, pelo pé, pela ponta esquerda, trabalhando. Tentando driblar o Espanhol, mas não consegue. E olha, de longe, hein? Pegou o Júnior de novo. E agora é a falta do Neném, em cima do Nico. Você vê aí o juiz da partida. O juiz principal, que é o Carlos Matrangelo. Um minuto para terminar o primeiro período. Amarelo enfeitou ali, perdeu a bola. Mas o lateral fica para a Espanha. Menos de um minuto aqui para terminar o primeiro período. Roberto fez a defesa, aliás, Robertinho. A bola sai ali pelo lado direito, com o Júnior Negão. O Dunga entra agora, hein? Dunga entrando na equipe brasileira. O Dunga é o número 10. Joga do lado esquerdo, ali na defesa. E a bola é brasileira de novo. O Dunga correu pela direita, recebeu, mas o Nico acabou jogando para fora. Aliás, foi o Juan Carlos que jogou para fora. O Nico joga do lado direito. Olha o córner. Bem, final do primeiro período. Brasil 1x0 até aqui. E foi o Júnior que fez esse golaço aí de primeira de voleio. E olha, daqui um pouquinho a gente volta com mais no segundo período. E aí, estamos na praia de Tamarindo Beach, Acapulco, no México. Beach World War, Beach Soccer. Campeonato Internacional de Futebol de Praia Brasil 1x0 contra a Espanha. Vamos ver aqui os melhores momentos do primeiro período. Pertinho ali do segundo gol, o Brasil. O Brasil já sai chutando no segundo período. Olha aí o Nico. Goleiro Roberto, da Espanha. Distribui a bola ali no meio. O Salinas. Robertinho ali, hein? Salinas deu o passe. E aí está o Meirelli, a grande estrela da equipe espanhola. 23 anos de idade. Joga muito esse garoto, hein? Amarelo tentou, Amarelo tentou ali o córner curto. Bater curto, mas não deu certo. Você viu o Juan Carlos brigando pela bola. O Nico vai bater, lateral. Brasil 1x0. Juan Carlos. Nico com a bola. Roberto ali do lado, goleiro. Ele recebe. E faz logo a distribuição. Jogando lá na frente, hein? Jogou para o Julio Salinas, mas o Júnior Negão estava ali. Aliás, o Júnior Negão estava ali. Preparadíssimo, defendendo bem. Bola agora com o Juninho. Volta para o Júnior Negão. Brasil tocando a bola com a vantagem de um gol. Olha o Júnior pegando de primeira. De novo, Roberto defendeu, hein? Voltando aqui, depois no segundo período. Brasil de novo com a bola. Júnior. Rapidamente para Juninho. Juninho trabalha, ele é rápido. Faz o lançamento para o Júnior. Pega de primeira. O Júnior tentava o passe ali para o Neném. Mais um córner aqui para a equipe brasileira. Júnior batendo. Lá do outro lado. Pega de primeira. É gol. Que golaço, hein? Juninho de longe desta vez. Oito minutos e trinta e três segundos do segundo período. E o Brasil agora passa para dois a zero. Juninho de longe, hein? Você vê, os gols saem assim. De longe, de primeira. Quase a repetição do primeiro gol do Júnior. Olha só que foi o Juninho de primeira. Bola passou rasteira ali, enganando o Roberto. O goleiro da Espanha. Dois a zero, Brasil. Brasil jogando bem melhor, dominando a partida até aqui. Com a posse de bola. Jogadores brasileiros com muito mais experiência no futebol de areia. Ao Júnior Negão. Pega de longe. É gol. Gol do Júnior Negão. Número oito. Ao seis e dezoito. Brasil agora vai para três a zero. E a Espanha sente o peso da habilidade dos jogadores brasileiros. Você viu ali por fora, com três dedos. Bola entrou rasteira no cantinho. Pela o gol do Júnior Negão. Três a zero. E a Espanha ainda luta. Olha o chute. O chute rasteiro aqui é perigoso. Por isso que a bola não quica com regularidade na areia. Portanto, ela pode ir para qualquer lado. Você viu ali que o Nico bateu de bicudo. A bola rasteira passou por cima. Olha só. Foi de bicudo. Ela quicou e subiu por cima. Menos de um minuto para terminar o segundo período. Júnior defende. Nico bate para o lado. Dá para o amarelo. O amarelo enfeita muito, hein? Olha o Brasil rapidinho no contra-ataque. Roberto sai. Juan Carlos ajuda. E olha o Roberto lá brigando com o Júnior Negão. Grande goleiro, Roberto. Mas só quase que complicou ali. O amarelo. Olha como o Júnior Negão corre, pá. Todo lado, hein? Que raça. Dando sangue ali o Júnior Negão. Correndo todo o campo. Brasil 3 a 0. Espanha segura a bola. O Brasil não tem pressa. Amarelo chegando ali pela esquerda. Muito difícil aqui. Olha a amarelo querendo inventar por cobertura. E o primeiro ou o segundo período acaba. O Brasil na liderança por 3 a 0. Júnior Juninho e Júnior Negão, hein? Só tá chiquinho no Brasil. Olha o golaço do Juninho. A gente volta com mais. Voltamos já. Estamos de volta em Acapulco, no México. Futebol de praia internacional. Tamarindos Beach. Pela praia em Acapulco. E o Brasil vai liderando por 3 a 0. Vamos ver os melhores momentos. Rasteira de longe. Brasil 3 a 0. E olha só. A Espanha começa já tentando ir de longe, hein? Muito tranquilo. Entrou aí o goleiro Pierre do Brasil. Número 22. Goleiro reserva do Roberto. Ou do Robertinho. Amaral. Ali pelo Amareli, né? Porque o Amareli é a grande estrela. E olha só. Um quase que passa por ali. O Neném. E olha o Amareli querendo dar mais uma de bicicleta, hein? O negócio dele é enfeitar. Mas o garoto joga assim, hein? Só tá faltando ajuda. E olha aí o Dunga pela direita. Quase, quase a defesa do Roberto. O Dunga bate o lateral. A bola fica com o Júnior. Muito malandro no futebol de areia. O Júnior. Tem aqueles comes curtos e secos. E olha aí. O Juninho quer falta. O juiz nem tá aí pra falta ali. Não foi falta. O Juninho tentou inventar. Ou enfeitar. Tentando criar a falta. E aí o Nico. Roberto. Roberto vai lá do outro lado com o lançamento. O Pierre sai de soco. E olha. Oh, que golaço. Que maravilha de gol do Amareli, hein? Ele sentiu o Pierre fora do gol. Não pensou duas vezes. Meteu por cobertura. E enfiou lá no ângulo. Que tremendo gol do Espanhol Amareli. Ele tava inventando ali de todos os jeitos. Olha. Pierre fora do gol. Por cobertura. Lá no ângulo. Que maravilha de gol do Amareli. Eu falei. O garoto joga. Mas gosta de inventar, né? Um gol rápido. Que ele pensou rápido. E fez um golaço. Aí está ele. O Amareli. Olha. Tenta que ele come seco. Não passa pelo Dunga. Que é muito esperto. Dunga lá na direita com o Júnior. O Brasil se armando. E os mexicanos gostam da equipe brasileira. Você vê aí os mexicanos torcendo para a equipe brasileira. Esse amor vem lá de 1970. O Brasil foi tricampeão. No México. O Guadalajara. Quem não lembra de Guadalajara? E olha. Você vê ali o Juninho brigando ali com o Nico. E acabou sendo falta do Juninho. E agora o Nico tem um lance livre ali. Um chute livre. Como se fosse um pênalti. Esta é a regra do futebol de areia. Nico agora preparado. Pierre aí também. Olha ele bate por cobertura aí. Super esperto. Tem beleza de gol do Nico. Olha aí. 3-2 Brasil pelo gol do Nico. Por cobertura. O Pierre saiu. Tomou por cima. Olha só como o Pierre sai. E olha. Por cobertura. Muita presença de espírito do espanhol. Dois gols por cobertura. Que tomou o Pierre. Goleiro brasileiro. 3-2 Brasil. Segundo período. Aí que tem que recorrer. O golaço. O golaço. Você vê ali a equipe espanhola tentando chegar lá. Olha aí o Pierre aqui. Quase que a bola engana o Pierre. Terceiro período. Brasil 3-2. Os espanhóis se recuperando. Brasil trabalha a bola. Parece que a Espanha não tem pressa nem o Brasil. Juninho tenta o lance para o Júnior. Júnior tenta de cabeça ali para o Neném que vinha pelo lado direito. Nico segura a bola. O Brasil também não tem pressa. Tem o Neném ali dando combate na frente. Agora o Juan Carlos. A bola aqui não rola fácil não. Você vê que você tem que arrumar a bolinha assim. Olha. E por lançamento por cima. Amareli. Volta lá para o Nico. Que come bonito. Levando o Neném. Mas o Neném volta na recuperação. Que raça do Neném. Beleza de lance. O Neném foi driblado ali. Mas se recuperou muito bem. E agora tem uma falta ali para ele bater. Brasil 3x2. Você vê que ele arruma a bola ali do jeito que ele gosta. Pegar uma bomba de primeira. Tem que arrumar um montinho ali. Olha que quando você bate a bola rasteira. Tem um monte de montinhos artilheiros ali. Portanto, o futebol de areia é assim. Agora é duro nas pernas. Você tem que ter fôlego para jogar na areia. E vai o Neném. Bateu. Mas bateu para fora. Bateu forte o Neném. Vamos ver a repetição. Só o Neném bateu forte. Passe ali do Júnior. Bola fica com o Juninho. Juninho leva. E olha só. Gol. Gol do Neném. Aproveitando muito bem ali do passe do Juninho. Que brigou e deixou o Neném sozinho com a rede. O Roberto tentou buscar, mas não teve jeito. Pelo gol. Brasil 4x2. Você vê 2000. O Brasil foi campeão. 99 também. 98 também. E 97 não deu outra. O Brasil domina o campeonato internacional de futebol de areia. O World Championship. É o Big Soccer Worldwide. Brasil 4x2. Terceiro período. Minuto e 21. Agora a coisa complicou para a Espanha. Espanha que fez dois gols seguidos. Buscou ali. Ficou pertinho no placar, mas não manteve a pressão. E o Neném aliviou aí com um quarto gol brasileiro. Olha o Júnior por cima. Júnior Negão tentou de bicicleta. Aqui você pode se jogar para todo lado. O negócio é areia. Areia ali perto do Pierre. E agora o lance rápido. Quem está no jogo. Nós não vimos esse grande jogador aí. O número 9. O Benjamim. Benjamim entrou. Ele está dando seu sangue ali. Você vê o Júnior Negão segurando a bola. Comendo o tempo. E a Espanha parece que não tem pressa também. Curioso isso. Brasil 4x2. Olha o Júnior tentando arrumar a bola no ar ali para bater. Acaba perdendo. E a falta dele. Falta aí em cima do Juan Carlos. Ou é do Nico? Foi o Nico mesmo. Número 3 da defesa espanhola. Você vê o Juan Carlos. Número 2. O Nico número 3. Vai bater de longe. O Nico. Bate rasteira. Bate bem. Agora o Pierre estava esperto. Alguns segundos aqui para terminar a partida. Pode ser a segunda vitória do Brasil. Nesse quadrangulaio. Bateu de longe ali. Acabou. Brasil 4x2. Contra a Espanha. Segunda vitória do Brasil. Você vê esse belo gol do Amarelo. Entrou lá onde a Corruja estava dormindo. Que beleza. Segundo gol ali do Neném. Brasil 4x2. Voltamos já. Estamos de volta em Acapulco, no México. Brasil 4x2. O campeonato internacional de futebol de praia. Praia de Tamarinos. Vamos escutar agora o Amarelo que fez aquele golaço. Ele disse que a equipe teve vários problemas. A equipe hoje tentou o máximo que podia, mas a equipe brasileira é muito forte. Eles não tem muitos recursos. Às vezes não tem outros jogadores para combinar ali com o Amarelo. E sem dúvida nenhuma, o Brasil jogou e mereceu a vitória. Sem dúvida mereceu. Vamos ver aqui alguns momentos do terceiro período. Olha o golaço que o Amarelo fez de longe, sentindo ali que o Pierre estava adiantado. O primeiro gol da Espanha. Depois aquele gol ali de muita sensibilidade. Presença de espírito do Nico, hein? Por cobertura. Depois, você viu ali, o Juninho brigou pela bola. Colocou o Neném de frente para o gol. E o Neném fez o quarto gol brasileiro. Brasil que teve 34 chutes a gol. 37 da Espanha. Falta 7 para o Brasil. 4 da Espanha. E o Brasil agora está com 6 pontos. E a Espanha e Portugal com 3 pontos. Portanto, o Brasil na liderança. Brasil melhor neste futebol de praia. O Brasil que vem dominando há muito tempo. E Brasil 4 a 2. Estamos chegando ao final do nosso programa. Já com a Kramer, esteve com você pela ESPN. Líder mundial em esportes. Para mais informação, acesse a ispn.com. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.